Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser o vídeo da revelação do nosso neném. A gente tá pensando em algumas ideias aqui ainda, assim, é no dia, mas a gente ainda tá pensando em algumas ideias do que a gente vai fazer. Mas eu vou mostrar um pouquinho aqui dos preparativos, vou mostrar também a revelação pra vocês. Nós estamos pensando em fazer umas fotos também e eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu sei que vocês estavam muito ansiosos pra ver, né, o que é o nosso neném. Algumas pessoas já sabem, porque sem querer o Cleito deixou escapar lá no Instagram dele, mas outras pessoas não sabem. Então eu resolvi fazer assim mesmo, tá? E eu espero que vocês gostem, vou mostrar aqui um pouquinho dos preparativos e é isso. Aqui, gente, eu comprei esses balões aqui, ó, que eles têm o símbolozinho de menino e menino, né, ponto de interrogação azul e rosa. E eu não achei, gente, daqueles maiores, sabe, pra comprar. Daí o Cleito comprou esse aqui mesmo, 25 unidades, tá? Ó, ele vai ficar assim, ó. Nossa, o Cleito colocou uma chave aqui pra ele não negociar. Ó, gente, ele vai ficar assim, ó. Não é tão grande, mas ele vai ficar maior que isso, tá? Porque já tem uns três dias que a gente encheu ele, só pra ver qual era o tamanho. E aí eu vou colocar um pozinho aqui dentro, gente, e vou estourar. Agora eu vou passar uma maquiagenzinha, já são umas três e pouco da tarde, eu acho. É, já são umas três e pouco da tarde. É, vou passar uma maquiagenzinha, já lavei meu cabelo aqui, fiz uma chapinha, né, porque ninguém merece tirar a foto com o cabelo feio. É, vou passar uma maquiagenzinha bem básica mesmo, não vou fazer nada demais. E depois eu venho aqui pra mostrar pra vocês, tá? É, vou passar uma maquiagemzinha, já é, vou passar uma maquiagemzinha, já é, vou passar uma maquiagemzinha. Pronto, gente, fiz essa maquiagemzinha assim bem levinha mesmo, bem natural. Agora eu vou vestir a roupa, né, vou vestir um vestidinho, que eu comprei esses dias atrás, tempo atrás. Na verdade, minha mãe me deu de presente, né? É, aí eu vou vestir ele, vou... Aí a gente já tá indo, gente, eu acho que... Ah, também vou encher o balão, gente, tô esquecendo disso. Vou encher o balão de... É, como é que fala? De pozinho. Vou encher o balão de pozinho da cor, né, que é o neném. E daí a gente vai ir lá na lagoa, a gente vai ver se o homem que vem de balão tá lá, pra ele encher o resto que sobrar, tipo, do balão, assim, né? Não, encher o balão de gás hélio. Aí eu vou mostrar tudinho pra vocês e vamos lá. Pronto, gente, fiz essa make aqui bem basiquinha. E coloquei um vestidinho, assim, ó. Ó o barrigão, gente. E agora nós estamos indo lá, a gente vai fazer umas fotos também, aproveitar que o sol tá bem... Como é que fala? Eu esqueço tudo o que eu vou falar. O sol tá bem... Eu esqueço tudo o que eu vou falar, gente. Mas o sol tá bem brilhante, assim, bem bonito. Aí a gente tá indo lá agora, agora já são umas quatro e meia por aí. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. O Cleito tá aqui enchendo o balão, gente, ó. Já chegamos aqui. Olha que lindo esse sol. Eu tô na frente do... Eu tô na frente da árvore aqui, não dá pra ver. Que coisa mais linda. Olha essa grama verdinha, bonita. Eu vou tentar aqui falar com vocês, abaixar aqui na sombra. O Cleito falou pra gente fazer um desafio. Ele vai me dar dois balões. Um com o pó e outro sem. Aí eu vou ter que acertar qual que é, tipo, falar pra mim escolher um. Aí ele vai me dar o que eu escolher. Aí eu vou estourar. Eu trouxe aqui, ó, na deda bolsa. Eu trouxe a agulha pra gente estourar o balão. Que dia lindo. Ó, ai. Ó, trouxe a agulhinha aqui pra gente estourar o balão. Pra mim, né, estourar o balão. Gente, eu vou ali no cantinho, ali na beirada, mostrar pra vocês. Quão lindo que é. Vou deixar meu sapato aqui. Vou lá mostrar a lagoa pra vocês. Ó, aqui tem umas árvorezinhas que ficam fazendo sombra. É onde a gente tava. Pera, vamos andando. Olha essa lagoa, gente. A gente tá bem aqui no cantinho. Porque... Ai, o sol tá quente. Porque lá pra lá tem muita pessoa, né? Então a gente vai fazer por aqui mesmo. Olha que lindo. Gente. Gente, isso aqui é enorme pra lá, assim, ó. Nossa, vai lá no finalzão, assim, ó. Aí pra lá também tem umas... É, tipo uma barraca, assim. Lá vende doces. Doces? Doces? Não sei, gente. Pra lá vende churros. Algodão doce. Um monte de coisa. E é muito lindo, gente. Olha esse sol, que maravilhoso. Vou voltar pra lá. Tá muito quente aqui. O balão que você voa, né? A Bianca tá correndo atrás dele. Que bota! Olha gente, encheu aqui um, aí ele tá enchendo o outro. Tô segurando esse. Tá do mesmo tamanho. Se desfaz por aqui. Nós estamos aqui. Estávamos esperando. Nossa, o sol ficar mais... Descer mais, né? Pra ficar mais bonito. Agora a gente tá indo ali fazer vídeo. Vídeo não. Continuar. Mostrar. Revelar. Nossa, gente. O sol tá perfeito agora. Olha. Lindo. Vai lá, vida. Ó, sol. Começou a chegar um monte de gente aqui. Eles ficam caminhando aqui. E aqui tá os balões. O Cleito vai me dar um. E eu vou escolher. E eu vou estourar. Ela vai escolher a mão. Só escondeu agora. Tô com a agulha aqui. Tá gravando normal ou câmera lenta? Normal. Normal. Gente, peguei a agulha aqui. E agora ele vai me dar o balão. Eu vou escolher uma mão que esteja um balão. E eu vou estourar. E vai ser isso. Ai, eu tô com medo. E se minha cara ficar cheia de pó? Quase você ficou. Fala curto pó. Não. Tá, vai. E desses dois aqui? Não, eu vou virar e você... Pera. É, pode ser. Vai, vira de costa. Vai me dar um... Você quer esquerda ou direita? Não sei. Direita. Direita? Tá. Tô, vem cá. Pode? Pode? Aham. Espera. Eu tô com medo. Isso, aham. Estoura. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Vai, amor. Eu tô com medo. Deixa o balão mais perto. Assim? É, aham. Amor, olha a sua cara. Você tá engravando câmera lenta? Não. Mas depois dá pra tirar do câmera lenta. Você tá ligado, né? Agora é isso. Primeiro é... Saiu sem. Agora vai ser o com pó. Ai, eu tô com medo. Mais perto, amor. Mais perto. Mais perto. Aí. Não, amor. Vai tudo na minha cara. Vai. Amor, vai tudo. Pó na minha cara. Não, vai ter longe. Estoura. Eu tô com medo. Olha aqui. Ai, meu vestido. Olha o vestido dele. Como é que eu vou embora? Ai, meu... Tá não? Olha isso. Tá tudo rosa, gente. Olha o chão pelo agulho. Sim, saiu. Ai, peraí. Deixa eu me limpar um pouco. Como é que eu vou tirar isso? Então, se saiu rosa, gente, significa o quê? Que é uma menina. Como eu já disse, algumas pessoas já sabiam, né? Porque o papai deixou escapar. Falou lá no Instagram dele. E... Mas assim, só umas pessoas sabem, né? E o nome? Vixe, coloquei demais. Devolve um pouco? Não. Pelo! Caiu na cara dela quando ela foi tirar a voz. Olha que brilhante. Caiu tudo no meu cabelo. Ai, é tudo rosa. E agora? Por que você fez isso na minha cara, mano? Ficou bonitinho, parecendo um índio. Tá tudo na minha cara, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, olha esse céu, rosa, que lindo. O Clay está configurando aqui pra vocês verem, ó. Olha que top. Que lindo, gente, esse céu. Deixa eu gravar lá em cima do treinado, por exemplo. Chegamos em casa agora, gente, lá da lagoa. E nós vamos falar o nome escolhido também pra vocês. Da nossa menininha. Sim. O nome vai ser Maitê. A gente escolheu há muito tempo esse nome. Antes de saber o sexo, né? Aham. Antes de saber o sexo, as nossas duas opções eram Bernardo e Maitê. Aí a gente descobriu que era menina e vai ser Maitê. Maitê e Ignates. E o nome, o significado do nome é amável e amada. Amável e amada. E é de origem... Germânica. Germânica. E o idioma Maitê é basco. E a gente gostou muito desse nome. Tem gente que fala que é estranho e tal. Tem gente que não aceita muito bem esse nome. Ah, mas eu acho que de todos que a gente já pensou, o melhor era Maitê ou Valentina. A gente escolheu Maitê. Maitê e Aurora, amor. É, Aurora. Aurora. Era Aurora e Maitê. Aí a gente escolheu Maitê. Maitê é mais bonitinho. Eu gostei mais de Maitê. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam felizes e doidos pra ver aí o enxoval da Maitê. Doidos. Ansiosos pra ver o enxoval da Maitê. Tô com o cabelo tudo rosa aqui. Não sei como é que... Olha. Não sei como é que eu vou lavar isso tudo. Minha mão... É porque eu limpei a mão. Tô toda rosa aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês estejam ficado felizes com a nossa Maitêzinha. Tá aparecendo direito. Olha o buchinho. Mostra o buchinho, amor. É verdade. Vamos mostrar ela aqui. Olha o tamanhozão. Ah, gente. Aproveitando... Nossa, eu falo que vou finalizar o vídeo aí do nada e começo a falar de novo. Eu tô entrando no sexto mês de gravidez. Eu podia fazer diário de gravidez, né? Se vocês quiserem que eu faça diário de gravidez até a Maitê nascer, deixem aí nos comentários que eu vou fazer também, contando quantos quilos ela tá e tudo mais, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí